Olá amigos do Ponta por Informa, nós estamos aqui no Casarão de Ponta, onde daqui a pouquinho vai estar acontecendo a premiação Destaque Empresarial e Profissional 2023. Galera já está presente aqui, olha aí, todo mundo presente aí, convidados, nosso amigo Rodolfo está ali encampado, mas sim, disparou o alarme aqui, olha aí, Dona Maria está por ali, Pedro Henrique rondou a fanimã da noite aqui, olha aí, Pedro Henrique... Vamos começar? Podemos começar? Vamos. Muito bem, óbvio, né? Tá. Tá. Segura assim, né? Fazer a aventura. Alô. Falou, falou. Falou, falou. Pra mim Pasou, falou, eu amei! Bom, figurou, é ouvido Renato V Corin diesem Ninguém vai te querer quando eu te quis E aquele seu sorriso eu guardei É só pra te lembrar que era feliz Galera que está aí assistindo a nossa transmissão Aquele abraço todo especial O microfone é sugestivo, né? E aí galera, boa noite, tudo bem aí com vocês? Todo mundo legalzinho aí Já deram um tapa aí na sopa paraguaia aí Todo mundo, né? Nós estamos na fronteira Vocês tiveram aí a participação especial aí galera No Ponta Por Informa ao vivo aí Nosso muito obrigado aí Ponta Por Informa Se Deus quiser essa semana nós completamos aí 90 mil seguidores O nosso Face, né? Estamos aí com 79 e algumas coisas Se vocês tiveram essa dupla, chega aqui do lado aqui, por favor Grande garoto Então, ó, tá Pedro Henrique Grande garoto Tá de aniversário hoje Quem puder fazer um pix aí Aniversário aqui Eu vou passar meu CPF aí, tá? Beleza? Aí depois você passa, né? É, tá aqui, ó Essa dupla aqui Quem quiser contratar Aniversário Casamentos Festas Festas empresariais Final de ano tá chegando aí Esses garotos fazem aí Velório de sogra Também Separação Precisou Esses meninos estão aqui, tá bom? Estão pegando tudo aí Pegando tudo Aí a namorada vai pegar você Tá do lado ali, ó Obrigado, tchau Gente fina, esses meninos aqui Estão sempre com a gente lá no programa A gente só tem a agradecer aí Daqui a pouco eles estão de volta ali, né? Eles vão dar um tapa no beijo ali Porque esse aqui é um universitário É um universitário E vive com fome, né? Então tá aí Beleza? Então, pessoal Brincadeiras à partes Vamos começar o nosso evento Nessa noite aqui É Teve Antes de começar Só um pouquinho Os dois aí serviam Que eles falaram Que eles estavam pegando tudo, né? Aí chegou ali na mesa Já tomaram enquadrado ali já Muito bem Mais uma vez Nós estamos aqui com vocês E é muito bom, sabe? É muito bom estar com vocês aqui Eu até tenho uma reclamação Pública a fazer ao Clóvis Porque esses eventos assim Que o Clóvis faz Ele é muito ruim, sabe? Você veja bem Quando eu comecei a fazer os eventos Com o Clóvis Eu pesava 79 quilos Aí eu fui pesar Hoje Estou com 93 Então as camisas Elas vão ter que trocar Vai ter que aumentar o cachê, viu? Então estamos começando Essa noite aqui E nós desejamos Que todos Sejam muito bem-vindos A 15ª edição Do Prêmio Destaque Empresarial e Profissional De Ponta Porém Nós gostaríamos de agradecer Imensamente Em nome Da equipe Roteiros de Compras A presença de todos Empresas e profissionais Que nos prestigiam Nesta noite Neste momento Estaremos dando início A cerimônia De entrega Dos certificados As empresas Profissionais E personalidades Que mais se destacaram Em nossa pesquisa Há 21 anos Olha aí 21 anos Não começou ontem Esse evento não Começou há 21 anos Atuando na área De pesquisa De satisfação De consumidores Em 6 cidades O Roteiro de Compras Promove Empresas E profissionais De diversas áreas Que trabalham Pela qualidade Do bom atendimento O prêmio Destaque Empresarial e Profissional Está presente Em 6 cidades Sul-Mato Grossense Carapó Dourados Itaporã Naviraí Maracaju Pontaporã Pedro Juan Cabaleiro Do Paraguai O objetivo Deste prêmio É o reconhecimento E distinguir Uma empresa Das outras Profissionais E personalidade Que se destacam Em suas atividades Através da busca Da qualidade E produtividade A pesquisa De opinião pública Foi realizada Em Pontaporã Entre os dias 10 e 17 de julho De 2023 Que teve como meta Avaliar os seguintes Critérios Atendimento Preço E qualidade Dos produtos Ou serviço Em quatro segmentos Comércio Indústria Prestadores Serviço E agronegócio Nesta noite Estaremos fazendo A entrega Do certificado Às empresas E profissionais Que foram lembrados Na pesquisa Junto à população Da cidade Como as preferidas Do consumidor Para começar O nosso evento Queremos convidar O nosso amigo Clóvis Clóvis Moreno Que é o diretor Da empresa Para as suas palavras Iniciais Uma salva de palmas Para o Clóvis Afinal A janta Foi ele Que preparou Eu quero agradecer A presença De todos Empresas Profissionais Os presidimentos Da noite E Quero falar Para vocês Mais uma vez Na décima Quinta edição Com todo Todo carinho Que vocês Têm Com a roteira De compras Esse acompanhamento Que vocês Vem fazendo Com a gente É muito importante Bom E anunciar Que a partir Do ano que vem 2024 Vamos ter Uma novidade Na questão Do nosso evento Vamos mudar Alguma coisa Na questão De configuração E os senhores Serão avisados Como se Arquilo Seja Para quebrar Um pouco O protocolo Aqui Nós fizemos Uma reclamação Pública Que você tem Que aumentar O cachê Que as camisas Já não estão Cabendo no vivente Vai ser assim É É um mal Se militarizam Enfrenta o par Fazer um caminhado Também Passou de 50 Já era Ganha Não ganha dinheiro Ganha peso Você viu Só eu pedi Uma camisa Ganhei um conselho Como é Depois que o cara Passa dos 58 A situação Fica complicada Mas a grande vantagem Disso tudo Meus amigos E amigas É que O ano que daqui Dois anos Eu vou poder Estacionar em qualquer Lugar da cidade Entendeu Porque eu já estou Preparando meus documentos Eu fazendo 60 Eu vou lá Na prefeitura Vou me registrar Você já tem 60 Já ou não? Eu acho que alguém Descobriu né Domingo agora 59 Pô 59 Você está bem Então Daí eu com 60 Eu vou tirar meu Cachazinha de idoso E aí mano velho Vou ser o cara Que mais vai ter Estacionamento na cidade Você vê 60 anos Você estaciona Filha de banco Acabou Vou virar o cara Tranquilidade Mas vamos começar O nosso evento Quero dizer que nós Estamos ao vivo No pontaporainforma.com.br No facebook E vamos também Quero fazer um agradecimento Especial Além dessa dupla Bacana e maravilhosa O meu amigo Chaco Coquido Que está aqui hoje Esse cara é uma Figura maravilhosa Um ser humano Maravilhoso Uma pessoa que a gente Aprendeu Conheceu E aprendeu a gostar dele Não muito Porque senão Adoro ver com o senhor Mas é um cara Assim super especial E a gente Super recomenda ele Porque nós somos Diários diferentes Nós somos jornalistas Temos um site Notícias Um canal de informação E o chato Trabalha com tudo Que é o nosso amigo Fala aí Dora Eu esqueci o nome dele Ah é Esse aí é o problema Da idade É o problema Brincadeira Só para ela falar Muito bem galera Para começar A nossa noite de festa Aqui As brincadeiras Você serve para alegrar Pelo menos Vocês dão uma risadinha Um pouquinho aí Eu morro Que sou alegre O pessoal Olha aí E assiste meu programa Todo dia Doze horas Na Serro Corá E também no Ponto Porém Vamos convidar Para receber o prêmio Destaque empresarial No ano de dois mil e vinte e três Estúdio de fotografias E filmagem Queremos destacar Andréia Bittencourt Fotografias Para receber o prêmio Convidamos a representante Adriane Bittencourt Filha da proprietária Uma salva de palmas Aí pessoal E a Andréia Ela não é a melhor Por acaso Você vê toda essa estrutura Que está tendo aqui Na festa É da Andréia A Andréia mostra Toda essa estrutura Para vocês Ela leva as pessoas Para o seu estúdio Ela dedica Rapaz Essa mulher Vou te contar Principalmente das grávidas Quando eu vejo ela Postando as fotos Das grávidas Ela dá um tratamento Especial Assim As pessoas Adoram ser fotografada Por ela Ela é uma baita profissional E por isso Está recebendo esse prêmio Hoje aqui Parabéns Andréia Você merece Minha amiga Está aí Vamos convidar agora Da área de veterinária Foi pesquisado E o público apontou Como a veterinária Destaque de nossa cidade A BioVet Veterinária Destaque em clínica Veterinária De propriedade Do amigo Avelino Caetano Os Para receber o prêmio Convidamos Daniel Delgado Uma salva de palmas Aí pessoal É legal Quando a gente fala De quem a gente conhece Todo mundo é público E é sabedor Aqui que nós temos Onze gatos E agora Quatro cachorros E nós cuidamos Lá na BioVet A Avelino É nosso parceiro E cuida Da nossa bicharada Lá Então está aí Parabéns Merecido mesmo Essa premiação Está bom Na área de ateliê Realmente a área de ateliê É uma área especial Em nossa cidade E para receber o prêmio Destaque Empresarial 2023 Convidamos A artista plástica E ambientalista A senhora Maria Bonita Rodrigues de hoje Destaque deste ano Uma salva de palmas Aí a dona Maria Aí Dona Maria Dona Maria É uma pessoa muito especial Muito querida Nossa Todo ano É um prazer Muito grande Recebê-la Aqui no nosso meio E quando eu falo Em ambiental É algo assim Que é o momento Que a gente está vivendo Eu estava assistindo Uma matéria No Jornal Nacional Agora E acompanhando O desastre Lá no sul Foi terrível O desastre Isso é A situação Que a situação Climática Ela está aumentando Cada ano Que passa mais E ocorrendo Essas tragédias Dona Maria É uma ambientalista Uma pessoa Que se preocupa Com o meio ambiente Deus abençoe Dona Maria Obrigado Igualmente Tchau Artista plástica Conhecida Em mais de oito países Dona Maria É uma artista plástica Conhecida em mais de oito países E o legal É que todas as vezes Que a gente vai entrevistar Os artistas famosos Que vêm Para o Porã Eles levam Um quadro Da Dona Maria Como recordação Isso é muito bacana E a gente está sempre lá também Para receber o prêmio Na área de churrascaria Nós queremos dizer Que a melhor churrascaria Em Ponta Porã Sem dúvida nenhuma É o Casarão de Ponta A churrascaria A churrascaria De propriedade do amigo Gilmar Luiz Bioc E convidamos Para receber o prêmio A Patrícia Gonzale Lopes E o Bruno Boneto Lopes Que estão aqui Diariamente Atendendo você A grande Verdade disso É que a gente passa aqui Aos domingos à tarde É cheio de carro Então convidamos A Patrícia e o Bruno Para receber o prêmio Churrascaria Destaque Uma salva de palmas Aí pessoal Queremos mandar um abraço Para o Celso Ossuna Que está assistindo a gente Pela internet Aquele abraço Celso Obrigado aí Pela audiência Mandar um abraço Para a Dora Nunes Também está assistindo a gente Muito bem Parabéns meninos Continue com esse tempero E esse churrasco excelente Aí para a galera É esse aqui mesmo? Site por um instante Aqui Vamos convidar Para receber o prêmio Destaque Empresarial 2023 Na área de Rodas e Pneus Convidamos A Clínica da Roda Susamari E Nayara Para receber a premiação Se der um probleminha Na roda Precisa de roda nova Procure a Clínica Da Roda Eleita aí Destaque Empresarial Uma salva de palmas Aí pessoal É legal bater palmas Que na hora que vocês vêm Eles batem palmas Para vocês Então fica combinado assim Fazer um troca-troca aí Bom sentido né Vai que o cara ali Entenda mal aí né Galera que está assistindo a gente aí Olha estamos com 41 pessoas assistindo ao vivo Tudo aqueles caras que eu dei 50 reais para assistir Estão assistindo Nós que agradecemos Obrigado pela atenção Convidamos para receber o prêmio Destaque Empresarial O cara tem que coisar o trocinho aqui Deu um tomo no locutor aqui Segura eu aí Cuida de mim Convidamos na área de Medicina Integrativa e Orto Molecular Doutor Tiago Correia De Araújo Da clínica Equilíbrio Vibracional Esse cara é fantástico Uma salva de palmas aí Grande garoto Parabéns aí meu irmão Você merece cara Esse cara Professor de Educação Física Se formou médico E está aí Mandando muito bem Mesmo aí né Só pedi para o fotógrafo aqui Está na frente da transmissão Sai só um pouquinho de lado Por favor aí tá Você merece velho Você é um baita profissional E eu te respeito muito Sucesso Convidamos Quando queima o microfone sem fio É complicado né velho Quando precisa de uma coisa eletrônica É complicado né velho Nós queimamos O cara sabido lá Que cuida do meu estúdio Ele ligou uma fonte de 5 volts No 12 volts né Microfone sem fio queimou né Esse cara sou eu Porque lá eu sou o Severino né E aí o que que eu fiz Eu procurei a eletrônica Nova Era Que é a melhor da cidade Destaque em componente eletrônico Venda e reparo Convidamos o Clevisley Carpes E a Meire Chama a Meire também aí Para vir junto aqui Receber o prêmio Uma salva de palmas Para esse cara aí Esse cara é fera Eletrônica Nova Era Que nem diz o seu Creiço Essa eu a recomendo Viu Liga o microfone errado Aí tem que sair no desespero né E foi presidente Aí do Ponta Porã Motoclube Fez uma das maiores festas Até agora Aqui na nossa cidade A semana retrasada Ali no Clube do Laço né Recebemos 40 motoclubes né 40 motoclubes Mais de 800 pessoas lá Ouvindo o bom e velho Rock and Roll Cantado pelo Xê Patron Meu amigo, minha amiga Quando você Tua mulher Tua noiva Vou falar baixinho Minha mulher pula de mini Amante Tá de aniversário Você tem que mandar Flores né Mandar flores E aqui em Ponta Porã A melhor loja A sogra né Vou falar da sogra Ela fica boazinha né A sogra tá de aniversário A melhor loja E floricultura Da nossa cidade É a floricultura Lauber E convidamos aí A Angelina De Jesus Damásio Pra receber a premiação aí Uma salva E palmas A Angelina Olha aí galera Eleita pelo 15º ano Conceptivo Destaque Empresarial Em sua atividade Sem dúvida nenhuma Todo mundo que tá aqui Alguém já mandou aqui Uma flor de presente Pra quem você gosta né E a Angelina tá lá Pra te receber Com muito carinho Com muita atenção Uma pessoa especial Sempre com um sorriso No rosto aí Angelina né Ou brigou com o marido Hoje tá bravo Angelina Olha pra mim aqui Angelina Angelina Olha aqui Ela tá dando risada Brincadeira essa Angelina né Pessoa fantástica E essas flores Que estão nas mesas Essas flores Elas estão à venda Viu Preço de custo Não é pra levar não É um pôr guarda Na porta Então as flores Estão à venda Quem quiser levar Uma flor dessa Como Todas 60 reais Isso aí né Isso aí é uma Orquídea É isso mesmo Orquídea cara Orquídea É o É o É a minha desgraça Sabe Já gastei quase 3 mil reais De orquídea E a dona Dora Matou elas Ela mata até cacto Pra vocês terem uma ideia Convidamos A pesquisa perguntou E o público apontou Escola de natação Foi apontado como A melhor escola de natação Da nossa cidade JK Nami Esporte Center Da amiga Norma E Gabriel Convidamos o Genaro Alberto Lemos Para receber a premiação Uma salva de palmas Aí pessoal Esse é o Genaro E olha que A JK Nami Cada dia que passa Está melhor né Essa menina é fantástica né JK Nami Esporte Center Eleita destaque Empresarial Na sua atividade Desde que a gente Começou a apresentar Vocês estão sempre Junto com a gente E cada dia que passa É melhor né Parabéns pelos investimentos Feitos lá viu Vocês merecem Aliás eu ganhei Uma aula dela De hidroginástica né Faz já uns 10 anos Por isso que eu estou Nessa situação 10 anos hein Que eu ganhei hein Está de pela ainda né Acho que eu estou Capaz de morrer Afogado na hora Que eu estava lá Foi perguntado Da pesquisa O destaque Em serviço De marca indireto E a pesquisa Apontou Lucas Neiva Jordão Vargas Como destaque Profissional Em sua atividade Convidamos o Lucas Para receber A sua premiação Uma salva de palmas Aí galera Grande Lucas Obrigado pela participação Olha está bem a coisa Subiu para 46 pessoas Assistindo ao vivo A pesquisa A pesquisa perguntou Mais um café Mais um café É aquela história O cara fala Vamos tomar um café Vamos tomar só mais um café Foi boa essa né Só você riu hein Pelo amor de Deus Não foi tão boa Tem um pastelzinho De Belém Que é uma delícia Viu galera Pastelzinho de Belém Nós vamos lá essa semana Dar um tapa no beijo Fala aí pastelzinho de Belém Permita-me uma colocação aqui O cara foi jogar Lá em Belém Do Pará Agora né Teve o jogo lá E o cara chegou Para o lateral da seleção E falou Como é que você se sente Jogando aqui em Belém Ele falou Muito feliz de jogar Aqui na cidade Jesus nasceu Pô ninguém riu Foi horrível né Não vou contar a outra agora É só no sábado Pode comer pastelzinho de Belém Olha a pesquisa perguntou A melhor mecânica E autopeças da nossa cidade Foi respondido pelo público Como destaque empresarial 2023 A mecânica e autopeças Bom Jesus Destaque na mecânica De caminhões De propriedade José Carlos Diniz Convidamos a Jéssica Nascar e Diniz Para receber a premiação Uma salva de palmas Aí para a Jéssica Pessoal Pô a Jéssica tem estilo de modelo Hein Você viu Ganhou de nós tudo na altura Aqui Parabéns Jéssica Uma bela moça Tá aí Mecânica e autos Bom Jesus Eleito pelo 15º ano consecutivo Destaque empresarial Natividade A pesquisa perguntou Destaque em entretenimento E música ao vivo Puta essa aqui Eu não sabia Essa aqui foi nova Hein Sabia que vocês Redam esse cara De propriedade De Micael É isso mesmo Micael Marcante Matheus Vieira Convidamos Pedro Henrique E Rodolfo Para estar aqui Com a gente Uma salva de palmas Para os meninos Aí pessoal Pô velho Tô piedado do cara Beleza aí meu irmão Rapaz Esses meninos Tudo que a gente fala Aqui é verdade Porque a gente gosta Desses meninos São gente fina Para caramba O grande problema Dessa dupla Sabe qual que é É que esse cara Aqui vai virar médico Pensa Vai virar médico E aí vai sumir daqui Vai passar no Revalida Vai tal Na regra Por que eu tô fazendo Uma médica Ele falou que vai virar médico Da terceira idade Eu tô nessa Foi perguntado Pela pesquisa Foi perguntado Pela pesquisa O destaque Em lojas De aviamento E armarinhos Foi respondido Que A melhor loja De aviamento E armarinhos Da cidade É ponto Do aviamento Convidamos Damares Roncoleta Para receber A premiação Com a salva De palmas Aê Aê Damares É isso mesmo Roncoleta Aê Damares Essa loja Aqui A gente vê Na administração Eduardo Campos Não querendo Não faz parte Do script Mas fazer um elogio A administração Eduardo Campos Investiu muito Na área De artesanato Aqui na nossa Se tem visto Tem acontecido Muitas feiras E foi um negócio Que nós batemos Muito no programa Eu e a Dora E sem dúvida Nenhum O ponto do aviamento As pessoas falam Muito bem Dessa loja Onde você encontra Tudo que você precisa Lá Então Está aí Valeu Parabéns Eu não te conhecia Pessoalmente Do Cicredo Nossa cooperativa Muito bacana Mesmo Muito de fácil acesso Então A gente Vista por todo o Brasil Essa situação E o Doutor Ele trouxe Ele trouxe Suspeito Pelo amor Tem o seu consultório Que é Que é do sorteão Para a água da esposa Bora Nunes Por favor Essa é a patroa Que paga as contas Baixa assim Não sai a cara Obrigado Um beijo Muito bem Pessoal Só a título de informação Esses dias Eu fui no lugar E a pessoa Falou para mim Falou assim O Facebook Ele não funciona Mais como mídia Mídia que a gente tem No dia a dia Eu falei Por que? Ela falou Não O nosso Não dá acesso Aí eu peguei Mostrei o nosso Facebook Nós estamos hoje Nesse exato momento Se você buscar ali Nós temos 900 mil Visualização No nosso Facebook O Facebook Ele não dá Visualização Se você não postar Nós acabamos De fazer um curso Do Sebrae E o Sebrae Mostrou para a gente Que você tem que postar Não tem esse negócio Não, você tem que fazer E o Chaco Um pouquinho Tu sabe disso Não tem que fazer Um story Dois stories Que tá bom Você tem que postar Aconteceu Você tem que postar Você tem que fazer postagem Sem ter que colocar Os seus seguidores A informação E isso nós temos No nosso Facebook Para você ter uma ideia Eu vi isso aí Eu caí De um milhão De visualização Para 90 mil Aí eu fiz Esse curso E voltei a crescer Hoje Nesse exato momento Nós estamos com 900 mil Visualização No Face Das matérias Do ponto Porém Forma E 430 mil No site Direto E acesso No site Então nós temos Mais de 1 milhão E 200 mil Visualização Através do que? De trabalho Ardo e duro Por isso que a gente Recebe com muito carinho Isso aí Convidamos Aqui para receber O prêmio Já me der Vamos Ah, para citar? Eu não podia citar Você viu o que ela Chamou de senhor Pô, chamar um cara De 59 anos de senhor É brincadeira Já sou velho Já com natureza Gordo Chamar de senhor É cava com a gente Queremos agradecer A belíssima Andréia Gonçalves Faz um trabalho bacana Aqui A Jabner Martins E também Cerimonialista E represento Representando O Instituto Cárdia Esse pessoal Que está aqui Trabalhando com a gente Muito obrigado Uma salva de palmas Para Andréia Que passou a trabalhar Com a gente aqui Aí pessoal E mais uma vez Falar do Chaco Um pouquinho Agradecer O Éder Que é uma pessoa O Éder Se Deus quiser Vai ser candidato A vereadora Já estamos falando Você é o padrinho dele O Ansoelio O Lança Dora É um dos dois Então eu já agradecer A Dora está caindo fora A gente vai dar um apoio Para ele Pessoal Agradecer a todos vocês Nós vamos ter aqui Algum sorteio aqui Agradeço a audiência Do Ponto Por Informa Deixa eu ver Quanto Nós fechamos aí Com 39 pessoas Chegamos a 46 Agradecer Deu o que 55 Olha aí Valeu mesmo De coração E agora Nós vamos Para o nosso Encerramento aqui Vamos ter o sorteio Depois a dupla Volta aí Tudo bem Que eu acho Que essa dupla Eles vão ter que cantar Até amanhecer o dia Porque depois Que eles falarem Ou eles vão ficar Aqui cantando Ou vão dormir Na casinha do cachorro Abraçados os dois Ali Olha meus amigos Sorteio Todo mundo tem O nome da mesa E pelo nome da mesa Vai ser o sorteio História entre as empresas Mais lembrada É mais do que Uma celebração Do reconhecimento É estar no topo É a reafirmação Da responsabilidade Que motiva O aperfeiçoamento Da relação com o cliente Identidade Com toques particulares De cada empresa Produtos ou serviços Apontados na pesquisa De roteiro e compras Isso comprova Que iniciativas De marketing De relacionamento Com clientes São diretamente Proporcionais Aos bons resultados E cada vez Mais as empresas Percebem a importância De se adotar Estratégia Para se destacar No mercado Porque não basta Ser a melhor É preciso Estar na lembrança Do consumidor Senhoras e senhores Estamos neste momento Encerrando a cerimônia De entrega Do certificado E antes de encerrar Queremos agradecer